A revista Repórter X encontrou um jovem talento na Suíça e veio até ao seu ateliê. Boa tarde Santos. Boa tarde. Apresenta-me o teu colega. Este é o Johnny C. O que é que o Johnny C faz aqui juntamente contigo como artista que estás no início da tua carreira? E que estás a tentar levar isto a um patamar mais sério, onde as dificuldades são muitas e portanto estamos num país muito cultural, um dos países mais culturais do mundo, mas que os artistas têm dificuldade em se autopromover. O Johnny é um colega meu que também canta, canta solo e de vez em quando misturamos e é quem encontrou o estúdio, quem ensinou o estúdio e também é graça a ele termos o estúdio hoje. E é um colega que já nos conhecemos há vários anos. Então fala-me propriamente de ti como artista. Eu sou o Santos, comecei a cantar há cerca de quatro anos e a qualidade sempre foi má. E agora há uns meses atrás, desde outubro, que encontramos certos amigos que sabiam fazer as coisas certas que nos faltavam. Então juntámos os elementos todos e agora conseguimos um estúdio e estamos a progredir devagar, devagar. Mas estamos a ir devagarinho, mas já com o objetivo na cabeça. O nome Santos tem um S e um 4 que substitui o A. Santos, o porquê disso? Porque ao princípio e até agora nos mantemos 4 no grupo e então eu decidi de uma maneira artística tirar a perninha do A. Então ficou um 4 que é para simbolizar o grupo. E há mais alguma coisa que possa simbolizar esse Santos com um 4, para além de 4 elementos do grupo? Pode, pode significar algumas 4 estações da vida. Há sempre fases diferentes. Há os obstáculos, há certas fases que vão melhor, correm bem, mas... Santos, eu tenho aqui na revista Repórter X, a ajuda à produção, 4 pessoas que podem formular também algumas perguntas e querem formular algumas perguntas. E gostávamos que, sinceramente, respondesses também às perguntas deles. Muito boa tarde, já muito obrigado pela oportunidade que nos estão a conceder. Eu gostaria de perguntar ao Santos, como e quando surgiu este talento para a música? Surgiu na altura em que eu morava em Lacho de Fogo, que é no cantão Neuchatel. E que, aí, eu descobri que tinha que me mudar para Zurique. E, então, foi uma maneira diferente de me despedir dos meus amigos. Foi escrever um papel. E, depois, escrevi num papel a mensagem que eu queria enviar a cada um. E, então, pensei melhor e disse, porquê é que, neste resumo, não faço um resumo com rimas, versos e faço uma música como despedida? E foi a partir daí que comecei a ganhar gosto e a melhorar cada vez mais até hoje. A cidade de Zurique, não sendo a capital, é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo. E, também, foi por esse motivo que achaste que havia mais oportunidades nesta cidade? Eu mudei mais por causa de... Como é que ia dizer? Opções de família. Não foi por causa da música, mas de família. Por falar em família, eu sei que tens uma música escrita, e também no YouTube, que é uma música muito especial e foi muito bem acolhida pelos teus familiares. Foi dedicada à tua mãe. Quer-nos falar dessa música? Essa música foi uma maneira de desabafar, porque eu tenho um relacionamento com a minha mãe, que somos muito amigos, só que os meus sentimentos, o valor que eu lhe dou a ela, não consigo transmitir na cara. Então, foi uma maneira de desabafar com ela, mas falando para as pessoas em comum. Então, falei do sacrifício que ela fez, que ela fez para me dar tudo o que eu tive até hoje, e foi uma maneira de agradecer. O rap é isso mesmo, é a gente desafogar as nossas mágoas. Exato. Eu tenho mais uma pessoa, uma pessoa, de certa forma, muito especial para ti, e que também quer formular uma pergunta. A quem tu deves isto? Eu devo isto à minha mãe, porque ela teve o conhecimento do Repórter X, e gostou de uma entrevista que ela viu nas redes sociais, e então ela decidiu avançar com a ideia dela, e hoje estamos aqui, e tenho-te-lhe agradecer por isso. Oh Santos, quem é que escreve as músicas que tu cantas? As músicas que eu canto, sou eu que as escrevo, são coisas que eu já vivi, coisas de infância, e houve uma música que foi uma melhor amiga, que escreveu, mas sem ser isso, sou sempre eu que as escrevo. Isso vai sempre ao encontro da parte romântica, ou também o inverso? É das duas coisas, porque depende, se a motivação vem à noite, eu fixo sempre na parte romântica, mas se a motivação vier de dia, vou mais para o agressivo. Santos, tenho uma curiosidade, uma vez que és tu a escrever as tuas próprias letras, e as tuas músicas, já escrevestes algum dia uma música à tua namorada? Já, já, já escrevia duas, se não me engano, duas, três músicas dedicadas a ela, e há uma coisa que ainda ninguém sabe, mas que posso dizer aqui, penso eu que posso, que o próximo álbum vai chamar Cara Metade, porque no fundo é graças a ela, porque é nela que encontro a motivação, e o próximo álbum vai ser mais músicas românticas, e vai chamar Cara Metade, porque é mais dedicada à namorada, porque ela é a minha Cara Metade. Tu sabes o refrão dessa música? Não, assim de cor ainda não. E uma pontinha dessa letra? Também não. E qual é a música que tu sabes de cor, atualmente, que possas cantar num refrão? Agora no direct. Uma qualquer, não importa qual. Se calhar aquela que eu fiz para a minha mãe, que se não me engano ainda me recordo, que era assim, foste pai, foste mãe, melhor amiga também, nunca me faltou nada, sempre quiseste o meu bem, Quero agradecer a Deus por seres minha mãe. E agora se cantares como se estivesses a cantar com o microfone, pega aí no microfone e canta, não precisas de ligar, é só para dares aquela parte de artista, mais forte, como se estivesses no palco com mil pessoas à tua volta. E nós vamos bater palmas, vá lá, devagarinho, de baixinho, vá lá. Então a pessoa está muito querida para ti. Sim, que também, e que quer fazer-te uma pergunta. Quais são os teus projetos e há missões futuras? Os projetos para o futuro são este ano poder lançar o meu álbum, fins de outubro, princípios de novembro, lançar o álbum novo e princípios de 2017 poder começar a atuar em discotecas e sempre a tentar mais alto. Até agora nunca fizeste nenhum espetáculo em público? Já, já fizemos, eu sozinho, já fiz um que era com um DJ, Dodo, que era um alemão, um suíço, vamos dizer assim, fala alemão, e foi só para ele ensinar o básico, mas havia muita gente lá, artistas, que estavam a começar. E de concertos, concertos, fizemos em Roland, na discoteca Manocião, e fiz eu, o Johnny e o Jó, também faz parte do grupo, o Jó, e fizemos lá dois concertos, e até agora foi isso. E nas comunidades portuguesas nunca tentaste escantar? Até hoje nunca surgiu nenhuma oportunidade. Mas já pedistes, ou estás à espera que te peçam? Estava mais à espera que me pedissem, porque nunca se sabe se a pessoa depois pensa, ele vem pedir porque não tem onde fazer, ou não tem como se mostrar, e então uma pessoa fica sempre a trabalhar mais e mais em empenhar-se, sempre com a esperança que venham fazer. Eu vou-te dar uma dica, não penses assim, sabes perfeitamente que o mercado está cheio de muitos artistas, e eles vêm quase grátis de Portugal à Suíça, principalmente, onde nem tudo que reluz é ouro, e tomaram muitos virem aqui pelo jantar e pelo hotel, e dar-se a conhecer. E vêm através de empresários. E, portanto, sem empresários eles não conseguem. Eu, por mês, tenho dezenas e dezenas de artistas que me pedem para que os traga a carro, e eu digo-lhes que apenas os posso autopromover no Repórter X, aliás, como tem vindo a acontecer, nos últimos quatro anos. Portanto, tu é que tens que pôr as vacas à frente do carro de bois. Diz-me o que é que aqui o Johnny, aliás, ou seja, o próprio Johnny, é Johnny, não é? É que pode dizer o que é que faz neste grupo, o que é que ajudas aqui ao Santos a elaborar, e também como cantante, não é? E qual é o teu apoio, em geral? Ok. Eu estou a trabalhar no projeto do Santos. Se eu precisar de ajuda, agora arranjamos o estúdio. Tipo, para as cenas de gravações, eu estou sempre a ajudar. Assim, as letras, eles escrevem as letras sempre sozinho, mas se eu precisar de ajuda também, ah, manda, pensa, arranjas aí o beat, arranjas num beat, às vezes se eu precisar de ajuda, dou o toque na letra, estamos sempre um com o outro, sempre em comum. Basicamente, tu és o técnico. Mais um, mais um. Olha, e quer-me falar dos outros dois colegas, o que faz cada um deles e diz-me o nome deles, apresenta-nos. Ok, o primeiro é o Feb, ele trata dos videoclips, da programação, de tudo, trata que os videoclips saem tudo perfeito, que as músicas saem sem ruídos, e isso tudo. O outro é o Jó, também canta, ele é rapper também, canta em comum com a gente, e somos os quatro. Santos, agora para ti. Falamos também do projeto desses quatro elementos. Nós sabemos, porque já falámos antes, que cada um deles canta para si, mas depois fazem melodias onde cantam todos juntos, ou a pares, não é? Explica-me melhor isso. É, que nós sempre tivemos estilos diferentes, cada um tem um ritmo diferente de cantar, então se fizéssemos sempre todos uma música juntos, ou não soava bem, ou era complicado mais, ou dava muitas dores de cabeça, então cada um faz as suas partes sozinho, cada um segue o seu caminho assim sozinho, mas todos juntos, e quando é para se juntar, escolhemos um instrumental, que dê para os dois ritmos, que as duas pessoas consigam concentrar, e que não seja muito difícil para misturar esses dois estilos, porque se um é rápido, o outro é lento, o beat não se pode modificar, assim, do nada. E todos cantam o mesmo género de música, o rap. Exato. Olha, e qual dos quatro é o melhor? No meu pensar, acho que são os todos igual. Cada um por si, não é? Exato. Olha, tem aqui mais uma pessoa que gostava de formular uma pergunta. Santos, Quais os seus planos para o futuro? Os planos para o futuro é trabalhar mais e mais, sempre empenhado e concentrado, e em vez de fazer como antes, que antes eu fazia, escrevia um texto, tinha sempre pressa de o gravar e lançar. Agora tenho pressa de, quando está acabado, apresentá-lo aos meus outros colegas, eles darem umas ideias, se posso modificar esta palavra por outra, para ser mais simples, ou para trabalhar mais no texto. Agora estou concentrado, concentrar mais no texto, empenhar mais no texto, e ir com calma. Tu tens algum ídolo na tua vida? Em termos de música? Sim. Tenho, tenho alguns, assim, portugueses, tenho, por exemplo, que está agora a crescer, que é o MC, o Peruca, está agora a crescer também, o Bispo, também está a crescer agora, em termos de música, pois claro que todos conhecem, que é considerado o rei, do rap em Portugal, que é o NGA, e em francês, e em francês, o híbrido é La Fouille. Americano ou mundial, por exemplo? Mundialmente, não sei, talvez o... o Bubba, chama-se Bubba. tu falaste em dois cantores portugueses, que estão a crescer, tu queres tomar os passos deles? Sim. Porquê? E como? na música, também, em cada música, cantam coisas da vida, que eles já viveram, ou coisas que se arrependeram, ter feito, ou relações que acabaram, relações que estão, em dia a dia, mas que têm problemas, ao álcool, a drogas, mas que cantam sempre a vida, o que viveram. E então, eu vou-me focar mais, cantar mais, cantar mais, em coisas que vivi, do que inventar uma vida que não existe. Porque as coisas que... as coisas verdadeiras, ficam sempre melhores. Santos, hoje em dia vivemos num mundo da crítica, num mundo quase cibernauta. Como reages tu, às críticas das redes sociais? Ao princípio era difícil, porque uma pessoa não aceitava que não gostassem. Hoje em dia, se for uma crítica construtiva, uma pessoa aceita na positiva, e tenta evoluir sobre essa crítica. Agora, quando é uma crítica sobre o aspecto, por exemplo, ou da maneira de vestir, aí uma pessoa, eu, por exemplo, neste caso, já ignoro, porque não é sobre a música, já estão a falar sobre a pessoa. de si mesmo. Se for sobre a música, se for uma crítica construtiva, então tenta melhorar sobre essa crítica. Agora, se for sobre penteado, se tenho óculos ou não tenho, já... já... já não ligo muito, já tento ignorar, já não toco cá dentro. Como achas, Santos, mais uma vez, uma perguntazinha daquelas, assim, refinadas, como achas tu que o público em geral acolhe a tua música ou recebe o teu estilo? Porque tu, certamente, já tens verificado, tens visto as críticas que recebes através das redes sociais. Qual é a tua reação, ou qual é a tua opinião em relação ao que as pessoas vêem em ti, ao teu estilo, ao teu projeto, ao vosso projeto? Eu penso que... há sempre pessoas que aceitam, que gostam e há sempre aquelas pessoas que não gostam. E as pessoas que não gostam deixam sempre algum comentário crítico e uma pessoa, então, tenta sempre melhorar isso, se for uma crítica construtiva. Mas em modo geral? Em modo geral, acho que as pessoas estão... estão a gostar e se não tivessem a gostar, também não haveria visualizações no YouTube e os tais famosos likes. Então, a gente continua sempre conforme... se temos muita audiência numa coisa romântica, a gente diz espera aí, que esta romântica teve mais do que esta agressiva. Então, nós focamos mais na romântica. Ou seja, as pessoas pedem mais romântica, toca mais. então, não, mas eu penso que está a correr tudo bem e espero que assim continue. As visualizações podem ser uma mera curiosidade? Também, também, mas temos visto que nos últimos tempos há mais, quase o dobro da partilha e lá estão os likes, também lá estão e antes não havia e agora já lá estão e continua sempre a aumentar mais. Então, tu, a partir dessa base que eu veste a explicar, vês que o teu projeto, o vosso projeto, tem pernas para andar, por assim dizer. Sim, tem pernas para andar neste momento, tem pernas para andar, mas se nós começamos a sair da linha, nós temos que escrever numa linha direita. se escrevemos numa linha direita tudo torto, as pessoas começam a não gostar, a criticar mais e mais e nós depois vamos ficar revoltados porque não gostam nem o que nós fazemos e vamos entrar a... vamos dizer assim, vamos fazer músicas piores do que as pessoas. Eu vejo que tu na tua conversa falas um pouco na palavra agressivo, ou seja, agressividade, revolta, diz-me uma coisa, rap é uma guerra? É assim, o rap não é guerra, não é revolta, não é agressividade, é uma forma de uma pessoa se expressar com as outras pessoas em forma de desabafo, vamos dizer assim, em vez de irmos a um psicólogo desabafar e contar as coisas, vamos, escrevemos num papel, vamos ao estúdio, gravamos, publicamos nas redes sociais e é uma maneira de conversar com as outras pessoas, expressar o que está dentro de nós e pronto, há sempre, quando uma pessoa está no topo, vamos falar, não nós, que começamos agora, mas estou a falar dos grandes dos grandes, que estão lá no topo, mas há sempre um rival, por exemplo, vamos falar a Real Madrid e Barcelona, um está no topo, o outro também está, então estão sempre rivais um com o outro e daí começam as guerras, depois já a imprensa que vem daqui, redes sociais do outro lado, comentários, depois os fãs de vez em quando ajudam também que haja essa guerra e então daí é que se torna a agressividade do rap, mas em princípio a gente tem que se focar mais no desabafo. Então, utilizando a palavra topo que tu aí fomentaste, para chegares a esse topo vais ter muita batalha. Vou e a batalha maior é continuar a conquistar fãs e a trabalhar, a ideia de trabalhar e focar-me sempre no objetivo de Deus é o Pai e Ele é que sabe do destino. No rap, falais muito e desabafais nas coisas negativas, mas também falais nas coisas positivas, no romantismo, desde a liberdade ao humor. No rap, as pessoas, vamos dizer, os rappers que fazem o rap, a maior parte deles é sobre histórias tristes, sobre passados tristes, sobre infâncias tristes, ou, por exemplo, vamos dizer, que o pai o abandonou, ou a mãe o abandonou, assim, sempre de coisas tristes porque as coisas positivas ele partilha com os amigos e aquelas coisas tristes que tocam no fundo que ele não consegue partilhar com os amigos, como eu, aquela música que eu fiz para a minha mãe, eu conseguia partilhar com ela os meus sentimentos, então, partilhei em forma de música e é o que muitos fazem, que é partilhar as partes tristes deles em forma de música com os amigos e aí, sucessivamente. Daí, retratar-se esse momento porque a vida vos separou, não foi isso? Exato. Olha, pronto, é assim, achas que ser artista futuramente consegues ter uma vida renumerada na Suíça? É assim, eu penso que a música, se fosse no meu país de origem, que é Portugal, talvez, desse rendimento, mas estamos num país que não é nossa língua e é mais difícil, torna-se mais difícil chegar lá ao tal topo, aqui, porque não é nossa língua, não se percebe tanto, então, tentamos conquistar os portugueses que há, aqui. Quais são as línguas que tu falas bem, para além do português? falo o português e falo o francês como falo português, ou seja, falo também o português como francês, é igual. Dominas o alemão ou o inglês? No alemão, sei falar, desenrasco-me, sei falar assim bem, mas no inglês, não. Porque também não cantas rap em francês, uma vez que a Suíça tem o cantão francês e em qualquer dos outros cantões fala-se bem o francês. Daí está o tal o tal meu objetivo, que é este ano, mas que eu não contei a ninguém que eu quero guardar para mim, que é só os do meu grupo é que sabem, que é focar-me, agora tentar mais, como já saiu a música Fuma e Fama, a primeira parte em português, a segunda em francês, agora tentar fazer mais, jogar mais português e francês, mas fazer mais músicas francesas, que é para tentar ganhar fãs também da parte francesa. Tu tens a percepção que a Suíça em si, um país pequeno e tão cultural, a quase em todos os aspectos, principalmente nos artistas plásticos, esculturas, por aí fora, mas onde a música em si nunca atingiu grandes objetivos, não há cantores assim grandes de relevo, portanto, também não há nenhum cantor que viesse de outra origem de Europa, ou da América, ou da África, ou da Oceânia, para a Suíça, que desenvolvesse esse talento. vai ser tu, o Santos, essa revelação? Há sempre aquela esperança, mas sabemos que a Suíça não é o país, mas é pela língua, nunca iremos chegar àquele patamar de... e achas que podes construir aqui sucesso para Portugal, para ir às televisões, por exemplo? Às televisões, eu não... não é o meu objetivo, mas... mas... conquistar, assim, popularidade em Portugal, sim. Mais uma pergunta, então, aqui, acabaste de focar, as televisões não é o objetivo, o porquê? Se hoje em dia a televisão é um meio de divulgação de talentos, dar a conhecer ao mundo o melhor que nós temos, o porquê de não ser o teu objetivo? Porque... porque... há dois estilos de rapper diferentes. Há o rapper que faz o rap por gosto, para poder desabafar, e há o rapper comercial. O que faz a música só para poder aparecer e o meu objetivo não é aparecer, mas poder desabafar nessa... nessa maneira de expressão, vamos dizer assim. Digamos que para chegar ao mundo online, e também porque não é papel, temos o Repórter X. Exatamente. Santos, o porquê de vários ídolos e não um ídolo só? É uma boa pergunta, mas também há uma boa resposta, porque no Rap, se fosse só um instrumental e várias letras, era tudo igual. Mas há vários instrumentais, então há vários estilos. E para uma pessoa fazer um álbum, tem que saber mexer com o instrumental. Se este é rápido, tem que cantar rápido. e um ídolo, este ídolo, eu gosto dele, tenho que ouvir músicas para ver como ele faz, para ver como eu tenho que fazer. Então, se o instrumental é devagar, aquele ídolo faz mais devagar. Vou ver como ele faz, vou me concentrar também para ver se faço assim com este tempo. Então, há sempre vários ídolos que é para termos sempre uma ideia de como fazer como a melhor maneira para fazer o projeto. Eu não sei se nesta pergunta, quem fiz a pergunta, quem formulou esta pergunta e o entrevistado estavam em sintonia. O ídolo que falava era o artista, o músico ou uma pessoa na vida dela? O porquê da minha pergunta baseia-se nisto. O porquê do Santos baseia-se em vários estilos ou num estilo só? O estilo do Santos concretamente é para entrar em várias direções, num ouvido de várias pessoas ou daquele grupo especificamente? Ou seja, tu queres ser um artista que catives os novos e os mais idosos ou só aquela geração de juventude? O objetivo é tentar conquistar toda a gente. Porque se uma pessoa for sempre a falar numa música tu não vales nada, eu tenho isto, tu não tens, então fica sempre naquela naquela idade entre os 13, 25 anos. Porque é sempre aquelas confusões depois da adolescência. Então, eu estou-me a concentrar mais em contar coisas da vida que é para conquistar o público em geral, todas as idades, porque o que se passou comigo se calhar passou-se com alguém que tem 60 anos neste momento, então, para conquistar todas as idades. mas tu tens a perceção que pessoas por volta dos 60 anos que não seguem o rap. Exato, exato, mas temos sempre aquela esperança da quarentena seguir o rap. aqui o colega, quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer um obrigado ao Sancho por sempre ter acompanhado no meu projeto também, você me acompanhou. Eu de antes fazia a carreira a solo, ele me chamou também, é que me metei ali na linha, só queria dizer um grande obrigado ao Sancho. Tu tens alguma música em mente ou algum refrão? Eu não tenho nada em mente, mas posso fazer um improviso. Então, vai lá. Pode ser este o momento se tu quiseres. Pode, diga-lhe três palavras. Você pode me dar três palavras e eu faço um improviso com essas três palavras. Reportagem, Repórter X e Música. Ok. Reportagem, Repórter X e Música. Ok, é mesmo assim. Isto agora é Johnny C, eu passo a mensagem. Estamos aqui no meio da reportagem. Sabes como é que é Johnny C? É que é a única que manda aqui, eu gosto de música. Mesmo assim, Johnny C? Espera aí que eu já me enganei. Outra vez não sou eu, o Santos é que é o rei. Por isso vou com calma, eu rimo, sem talma. É mesmo assim, já me esqueci da outra palavra. Não, é música. Mesmo assim, Johnny C? Eu e ele somos, temos sempre a única, a única mensagem. Mesmo assim, estamos aqui outra vez no meio da reportagem e a gente passa sempre a mensagem no meio dos chãos. Mesmo assim, Johnny C? Eu e ele, é que somos os bons. Não, estou a brincar. Mesmo assim, Johnny C? eu sou brincalhão. Aí mesmo assim, Johnny C? Johnny C? Mano do improviso, mesmo assim na improvisação. E eu já chego, pronto saíro. Santos, este momento é de todos, mas especialmente teu. Queres deixar uma mensagem à nossa comunidade na Suíça e eventualmente àqueles que depois ouçam-nos em todo o mundo e até porque, e antes disso, quero que me digas porque eu já li isso. Aliás, tu mandaste-me uma mini biografia para o jornal ou para a revista Porta X que diz o seguinte, eu comecei numa brincadeira, estou a evoluir, eu escrevo as minhas músicas e canto e estou feliz, estou contente porque as pessoas fazem muitos likes. Antes de mais, eu queria agradecer às pessoas que têm seguido e que continuam a apoiar e sim, agora as pessoas que estão a seguir mais, já há mais pessoas que me conhecem nas redes sociais porque se formos a ver na vida real se calhar nunca me viram, mas nas redes sociais já há mais pessoas a seguirem, já há mais compartilhamento e estamos a crescer. Então deixa-nos uma mensagem. Queria dizer que agora em 2016 vai sair um álbum, vou usar tudo por tudo para que nada falha e que espero que não desilude ninguém que continue a apoiar até lá. Muito obrigado da parte do Repórter X. Obrigado. Até uma próxima oportunidade e com certeza encontraremos-nos brevemente e quem sabe já em Abril. Fica aqui o convite se quiseres participar no aniversário da revista Repórter X Fico com muito orgulho. Será também um privilégio e quem sabe a partir dali não deias um salto na tua vida como cantor. Ok? Muito obrigado. Uma salva de palmas para todos nós que estivemos nesta entrevista porque acompanhou o nível grandioso da forma de tu seres de tu comentários e e pronto de tu dares o teu ar de graça no meio brincamos um bocadinho nesta entrevista. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Que te bouzir la tête Est-ce que tu crois peut-être Me perdi comme odette T'as oublié les dettes Prié pour des athèmes Sache que notre écrivain est prête A venir toucher la tête C'est le swag et la crête, c'est la crise et la scène Quand t'as écouté la prod, t'as vu que j'avais niqué système Ton rap c'est rien à voir, t'as ni le carisse ni la voix Tu fais la peine à voir, toi on n'est pas non, c'est ta voix On n'est pas dans les usars, pas non plus dans la soif Tu kiffes mon élégance, alors demain mon avocance J'ai vu que t'as les frissons, mais dis-moi qu'est-ce qui t'arrive C'est les bosses de Zurich, là que tu défies Tu n'es pas dans les usars, pas non